Não vai me procurar, não vai me encontrar, pois eu não vou mais parar pra ninguém. Não vai me segurar, não, não, não vai me acompanhar, o meu sol é, é demais pra você. Não vai, você não vai, esse sol não vai parar, pois você é capaz de também querer. Não vai, você não vai, como eu não vai parar, esse sol só vai você se esquecer. Não vai, você não vai, esse sol não vai parar, pois você é capaz de também querer. Não vai, você não vai, como eu não vai parar, esse sol só vai você se esquecer. Não vai, você não vai, você não vai, você não vai parar, pois você é capaz de também querer. Não vai, você não vai, você não vai parar. Não vai, você não vai, você não vai parar, pois você é capaz de também querer querer. Foi sentindo só saudade Muito linda eu vi você Eu pensei não é verdade Que pra mim volte a viver Nem pude acreditar, meu bem Quando você falou Que voltou pra ficar Que ninguém mais amou Foi-se embora a saudade Jamais perdi você Hoje sei qual a verdade Só me caso com você Nem pude acreditar, meu bem Quando você falou E voltou pra ficar E ninguém mais amou Foi-se embora a saudade Jamais perdi você Hoje sei qual a verdade Só me caso com você Só me caso com você